Comunicação interdimensional, é o agora que lembra de sua habilidade inata de desfrutar de comunicações interdimensionais. Vocês, nossos representantes ancorados na Terra, esperaram e tentaram se lembrar de suas comunicações interdimensionais, mas sempre havia algo em seu caminho, vida após vida. Os muitos corpos diferentes do seu eu multidimensional tentaram se lembrar de como se comunicar com as frequências mais elevadas da realidade. Infelizmente, uma vez que você era um membro da terceira a quarta dimensão da realidade, as memórias de seu eu inato de quinta dimensão estavam fora do seu alcance. Muitos de vocês, nossos voluntários para ter um corpo terrestre de terceira dimensão, tentaram se lembrar de como se conectar com seus amigos, família e até com seu próprio eu de dimensões superiores. No entanto, as conexões e as mensagens breves que você recebeu voaram-o rapidamente através da sua consciência tridimensional. Foi somente quando você conseguiu ter o tempo da 3D para tentar traduzir uma mensagem interdimensional atemporal em uma mensagem da terceira dimensão ligada ao tempo, que você conseguiu se lembrar e até mesmo compartilhar essa mensagem com os outros. Você aprendeu a partir de encarnações anteriores na Terra que muitas vezes não era sábio compartilhar mensagens interdimensionais com outras pessoas, pois isso as deixava amedrontadas e irritadas. Em seu passado a maioria dos humanos não sabia o que era uma dimensão, então esse termo não foi usado. Portanto, você usou termos que as pessoas poderiam aceitar, como sua criatividade inata. Se havia um mundo mais elevado, era geralmente conhecido como o céu, no qual apenas anjos e pessoas muito boas poderiam ir quando morriam. Naturalmente, muitas civilizações acreditavam que poderiam ter uma vida e uma morte, então eles iam para o céu se fossem bons e para o inferno se eles fossem maus. Naquela época, apenas os grandes filósofos e santos pensavam sobre essas questões. As pessoas comuns tinham que concentrar grande parte de sua atenção na sobrevivência, ou obedecer ao que tinham ouvido ou lido de uma pessoa diferente, de um ser santificado ou qualquer outra forma de ser celestial em que acreditassem. Os humanos que eram diferentes, dos sistemas de crenças populares eram deixados de lado, ignorados ou, pior, atormentados e mortos. Nos primeiros dias da humanidade, a expectativa de vida era muitas vezes curta, e muitas pessoas viviam à beira da sobrevivência. Portanto, havia apenas o conceito mestres humanos ascensionados, mas ascensão planetária raramente era considerada. Além disso, os humanos que muitas vezes julgavam ou prejudicavam outros humanos, tinham essa mesma crueldade contra o planeta Terra. Por outro lado, havia, e agora, mais e mais, humanos que vivem uma vida de serviço aos outros e dedicam suas vidas a ajudar outros humanos, animais e ou a todo o planeta Gaia. Porque os pleiadianos são os mais semelhantes aos humanos da nossa família galáctica, eles são frequentemente aqueles que se aventuraram na Terra. Da maneira que nós, sua família galáctica, podemos viver entre a humanidade para melhor determinar como poderíamos ajudar a humanidade a despertar e ajudar outros humanos a lembrar de seu verdadeiro eu superior. O que nós, os galácticos, descobrimos repetidas vezes, é que a humanidade tem um longo caminho a percorrer antes de estarem prontos para transmutar de volta ao seu eu inato de dimensão superior. Na verdade, nós os galácticos estamos bastante preocupados com o fato de que muitos de nossos corajosos voluntários que receberam um corpo humano na Terra tenham que sofrer os grandes perigos da Terra tridimensional. Por outro lado, há seres humanos que são capazes de encarnar em lugares seguros ou sociedades de ponta, onde podem ser seu verdadeiro eu sem assustar outros humanos. Os humanos não sabem assustar um urso ou um leão, pois ele pode atacar. No entanto, membros da humanidade também atacam os outros quando estão com medo. Nós, a sua família galáctica, queremos elogiar e agradecer aos muitos despertos e que estão despertando, que estão prontos para trabalhar conosco para ajudar o planeta Terra através de seu processo de ascensão. Os humanos que auxiliam na ascensão de Gaia ascenderão com ela e ou já ascenderam e escolheram ter outra encarnação para ajudar na ascensão planetária de Gaia. Felizmente, mais e mais membros da humanidade estão se lembrando de seu mundo natal galáctico, da missão que foi a razão deles para ter um corpo humano e ir para a Terra. Além disto, mais e mais humanos estão se lembrando de como se comunicar com seu próprio eu de dimensões superiores e de sua família de dimensões superiores. De alguma forma, estes seres despertos e que estão despertando, sabiam que a frequência da realidade que eles viam em sua mente, ouviam em suas comunicações superiores, e sentiam em suas consciências, e em seus corações, uniam-se ao seu próprio eu superior, assim como o eu superior dos outros durante seus sonhos e meditações. Eles frequentemente escreviam suas experiências no papel, no computador, cantavam-nas através de uma música e ou desenhavam imagens de suas experiências, etc. Foi através dessas ações que suas experiências de dimensões mais elevadas pareceram reais e eles foram mais capazes de se lembrar delas. Pessoas diferentes se lembravam de coisas diferentes, mas, felizmente, muitos delas se lembraram do que prometeram que fariam para a ascensão de Gaia e por Gaia antes de entrarem em seu corpo terrestre de terceira dimensão. Então, felizmente, mais e mais humanos estão se lembrando de como se comunicar com os seres de dimensões superiores através de sua própria consciência de dimensão superior. De fato, mais e mais humanos estão tendo comunicações interdimensionais com seres superiores e com seu próprio eu superior. É através dessas comunicações interdimensionais que os humanos estão começando a se lembrar de suas próprias expressões do eu de dimensões superiores. Esses seres que estão ascensionando provavelmente incluem muitos de vocês. Muitos humanos despertos e que estão despertando podem parecer zangados ou aborrecidos com alguma coisa, e podem, ou não saber com o que estão zangados. Esse comportamento é comum quando um planeta está se preparando para mudar o sistema operacional desse planeta para incluir uma frequência mais elevada da realidade. Geralmente, estes estão entre os primeiros que se ofereceram para fazer a pesquisa sobre como uma realidade de quinta dimensão seria diferente de um planeta de terceira, quarta e ou terceira quarta dimensão. Seu planeta de terceira e quarta dimensão, conhecido como Gaia, ofereceu-se para ajudar os seres de sua realidade planetária a expandir seus estados de consciência de terceira e quarta dimensões para sua consciência de quinta dimensão inata, mas muitas vezes não utilizada. De fato, mais e mais humanos dos ancorados na Terra estão optando por ativar conscientemente mais sinapses neurais em seus cérebros a fim de expandir seu pensamento, sentimento e consciência de volta à sua frequência de consciência inata de quinta dimensão. À medida que sua consciência se expande para além da consciência de sobrevivência de terceira dimensão, seu cérebro pode expandir mais facilmente sua capacidade de disparar componentes elétricos mais complicados de sua rede neural. É então que os voluntários da Terra se lembrarão mais e mais de suas encarnações passadas, dos downloads atuais de seu eu superior e das possíveis realidades futuras que parecem tão próximas e, no entanto, tão distantes. Gradualmente, os despertos lembrarão cada vez mais que a realidade é uma percepção. Portanto, todos estão experimentando informações diferentes, mas muitas vezes similares, dos reinos superiores. Além disso, humanos diferentes experimentarão e compartilharão as mesmas informações interdimensionais de muitas maneiras diferentes. Como as percepções podem parecer diferentes, mas iguais a resposta é que todos vocês perceberam a realidade e a seu modo pessoal. De fato, cada um de vocês experimenta a realidade de uma maneira diferente, mais similar. Como muitos de vocês se conhecem quando vocês estão na nave ou em seu mundo natal, queremos lembrar aos nossos queridos voluntários para a Gaia, que o amor incondicional é normal nas naves e nas dimensões mais elevadas da realidade. Esses mundos são completamente seguros. No entanto, você encontrou sua coragem interior para encarnar em uma realidade de terceira dimensão muito difícil e desafiadora, que está precisando de você para participar da ascensão planetária de Gaia. É por essa razão que escolhemos nos comunicar com vocês, nossos ancorados, sempre que possível. Então, cada um de vocês pode compartilhar suas experiências de deixar a quinta dimensão para encarnar no planeta da terceira e quarta dimensões de Gaia. Vocês, bravos guerreiros, escolheram ter um corpo terrestre humano para ajudar na ascensão de um planeta de terceira dimensão, poluído e muito maltratado, conhecido pelos humanos como a Terra. Na verdade, foi a própria Terra que está pedindo sua ajuda regularmente. Gaia está muito preocupada que os humanos da escuridão danifiquem tanto o seu corpo planetário que ela não seja capaz de ascender. Nós, os galáxicos, garantimos a Gaia que muitas dessas mudanças estão permitindo que as trevas venham à superfície para que possam ser curadas pela luz. De fato, alguns dos principais líderes de Gaia estão fazendo muito mais mal do que jamais foi feito por qualquer líder humano antes. A razão para isso é porque os seres da escuridão estão perdendo. Portanto, eles estão retirando todos os seus piores truques e táticas para manter os humanos assustados, subeducados, capazes de comprar rifles que podem matar muitas pessoas em apenas alguns momentos e líderes que se importam apenas com eles mesmos e não com aqueles que eles estão supostamente liderando. Queridos humanos corajosos, por favor lembrem-se de que a noite mais escura é um pouco antes do amanhecer. Nós, os arcturianos, desejamos que pudéssemos lhes dizer exatamente quanto tempo levará para esta noite mais escura terminar. No entanto, o tempo é uma ilusão da terceira dimensão. Portanto, não podemos lhes dizer quando essas mudanças começarão, mas podemos dizer que é muito importante que aqueles que receberam a verdade compartilhem essa verdade com os outros que estão presos nas ilusões que foram propositadamente preparadas para impedir que a humanidade cumpra a sua missão de ajudar. Gaia em sua ascensão planetária, uma das partes boas da terceira dimensão é a individualidade. Quando a individualidade, muitas pessoas diferentes podem responder a mesma coisa de uma maneira diferente. No entanto, se o indivíduo não estiver conectado às suas fontes mais altas de informação, ele pode se tornar muito frustrado e deprimido pela luta para salvar a Terra, que ele simplesmente desiste. Não se esqueça de se lembrar do eu superior, multidimensional, e não se esqueça de que a realidade da Terra da terceira dimensão é uma percepção que muitas vezes é vista como diferente através da percepção de diferentes seres humanos. De fato, até o mesmo humano experimentará uma realidade diferente em um momento diferente. Sejam pacientes, nossos amados voluntários, para ajudar na ascensão de Gaia. Sabemos que muitos de vocês estão muito cansados, pois vocês percorreram este caminho por muitos anos. Agradecemos a sua resistência e o convidamos a nos visitar, assim como a sua própria expressão do eu da quinta dimensão, durante seus sonhos e meditações. Também pedimos que você compartilhe o que recebeu e o experimentou com outras pessoas que você acredita que possam aceitar essa frequência de informações. Nós aconselhamos que você olhe acima do chakra coronário daquela pessoa para ver, ouvir ou sentir se ela abriu o seu portal para a quinta dimensão. Algumas dessas pessoas podem estar totalmente conscientes dessa abertura, mas muitas outras ainda não entendem por que estão tendo tantos sonhos, meditações e experiências estranhas ou diferentes. Por favor, lembre-se que nós, sua família galáctica, estamos sempre disponíveis para você e estamos prontos para ajudá-lo de qualquer maneira que você possa precisar. Lembre-se, nós, galácticos, ressoamos com a quinta dimensão e além, portanto, não estamos limitados pelo tempo ou espaço. Em vez disso, estamos aqui em seu agora para ajudá-lo e para respondermos a quaisquer perguntas que você tenha para nós. Encerramos esta mensagem lembrando novamente que a noite mais escura é pouco antes do amanhecer, portanto, não tema a noite escura e continue a entrar bravamente no amanhecer de Gaia da quinta dimensão. Para finalizar, lembramos que você está ajudando o planeta Terra em sua ascensão planetária e Gaia está simultaneamente ajudando em sua ascensão pessoal, juntos, pessoas e planeta, e todas as formas de vida de Gaia. Podemos abraçar este agora de grande transmutação para a próxima oitava da realidade. Nós somos os Arcturianos, e estamos falando agora para toda a sua família galáctica. Temos mensagens para cada um de vocês, por favor, ouça e você ouvirá. Bençãos dos Arcturianos e sua família galáctica. E aí Tchau, tchau.